SBT Interior de volta e o prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, solicitou à Procuradoria-Geral do município que ingresse com uma ação direta de inconstitucionalidade, a Adin, contra as decisões dos vereadores sobre aquela história do aumento do salário dele e de agentes públicos também. A Melissa Alcântara volta a conversar com a gente para explicar os detalhes dessa e de outras votações que repercutiram na Câmara ontem, Mel. Pois é, olha, Casa Grande, a justificativa dos vereadores que insistem nesse reajuste do salário do prefeito, do vice e de secretários é que o salário do prefeito é o teto salarial aqui do município. Então ninguém pode ganhar mais do que o prefeito. Por isso, falar sobre o salário dele acaba relacionando com o salário de cerca de outros 200 servidores. Se você impede o reajuste do salário do prefeito, você interfere aí também no aumento salarial de cerca de outros 200 servidores. Por isso, eles insistem que haja esse reajuste. Hoje o prefeito ganha 17.200 reais. Se tiver o reajuste, vai para 19.100 reais. Mas essa questão agora vai ser decidida pelo Tribunal de Justiça. Vamos ter que aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Inclusive, durante a sessão, a Câmara também aprovou um projeto de passe livre no transporte coletivo para transplantados em situação de vulnerabilidade. O projeto foi aprovado, mas agora vai para sanção ou veto do prefeito. Mas eu já vou adiantar aqui que um projeto parecido, que chegou a entrar em vigor e beneficiava gestantes carentes, teve a vigência suspensa por uma decisão liminar da Justiça. Casa Grande. Beleza, Mel. Vamos monitorando essa história e atualizando quem está em casa. Obrigado pelas informações.